A 200 por hora... Tem, tem. Já sofreu algum acidente, Rodrigão? Já, acidente eu fiquei um ano parado já. É? É. Em 2011, eu tava com o piloto de Bragança, o Ronaldo, e aí nós fomos disputar uma etapa do Campeonato Paulista em Santa Isabel. E a gente não era dupla a ser batida, nós estávamos ali, porque era o primeiro ano dele, e então a gente ia pra brincar, né, pra começar a se entrosar e tal, acho que era a terceira etapa do ano. Só que nesse rally a gente fez um levantamento muito preciso, e quando a gente foi executar, né, no dia da competição, a gente acabou ganhando a primeira etapa por três décimos de segundo. Olha isso. Contra o cara que era o Campeão Paulista atual. Vocês nem eram... E aí a gente falou, cara, encaixou, né? O que que a gente faz sempre no rally? A primeira passagem nessas especiais, a gente acaba fazendo ela um pouco mais lento pra checar se a gente fez direito o serviço de casa. E eu corrijo. Então a primeira especial eu ando com a caneta na mão. Daí eu tô lá com o papel, eu tô narrando, tô fazendo a navegação, e aí o piloto fala assim, cara, isso aqui não é uma três, é uma dois. Entendi. Aí você já tá ali... Daí eu já risco, já ponho dois. Ah, esse aqui dá pra pisar mais, sobe pra quatro, cinco. Porque qualquer diferença na velocidade nessa curva já pode te zoar. A gente ganhou por três décimos de segundo, ou seja, é um piscar de olhos que a gente deixou de executar ali. E aí quando a gente fez essa primeira passagem muito boa, na segunda, que a gente ainda não tinha checado, a gente foi confiante demais. E tinha uma subida, e nessa subida a gente colocou uma referência que a gente achou que ia chegar lá muito lento, e a gente falou assim, não, pode fazer uma esquerda quatro ali, que a gente vai conseguir fazer. E ela era uma subida, e tinha uma descida, uma esquerda indecida. E era pra ter sido dois ali, porque a gente veio muito rápido. E daí na hora que eu cantei, ele foi executar, porque ele também tem que estar concentrado no que eu falo, ele não pode pensar se aquilo lá é rápido ou não. Verdade. Porque senão ele tem que acreditar 100% no que eu tô falando. E aí o que aconteceu? Era uma esquerda que não dava pra fazer, e ele tava com o pé cravado lá, 120 por hora, nós passamos reto, passamos reto mesmo assim. Pegamos um poste de concreto, esses mais grossos, uma altura de uns 50 centímetros mais ou menos, quebramos o poste, o poste caiu pra via, e nós capotamos, só que nós não capotamos assim, já vai rolando no chão ali. A gente saltou a cerca, um sítio, e capotamos em pé, um 120 eu acho, eu não lembro como que travou o odômetro lá, o velocímetro, mas... E aí nós capotamos três vezes com o carro em pé, e aí terminamos assim com o carro 45 graus apoiado numa árvore. Caramba! Nasceu de novo! Eu quebrei o pox nesse dia, trinquei na verdade, mas me machucaram. E o resgate lá é na hora? Um palio. Era um palio? Um palio. E o resgate lá tem estrutura, tudo? Então, cara, a gente tá no Brasil, né? É. O apoio ao esporte é muito pequeno, né? Então, assim, na medida do possível, são contratados os resgates com ambulância, com médico lá na hora e tal, né? Sim. Mas numa etapa dos sertões, por exemplo, tem resgate aéreo, a gente contrata seguro, tem o resgate aéreo e tal, mas num campeonato paulista não tem tanta essa estrutura. Mas, assim, os dois saíram inteiros do carro, o carro é muito seguro, os carros de competição de rali, eles aguentam aí toneladas de impacto. Então a gente saiu do carro bem, o meu piloto só sofreu arranhão porque ele foi sair do carro e aí se cortou no vidro. Nossa! Então, assim, nada, nada, nada. E o meu, talvez, por o cinto não estar tão preso ou o banco ter quebrado um parafuso no começo da batida, e aí deu aquela movimentação que não pode ter, né? No rali a gente tem que andar travado, assim, né? Ah, entendi. Eu, quando eu vou me prender num carro de rali, eu puxo a respiração, prendo o máximo que eu puder, até sentir dor aqui na costela. E aí depois, porque conforme o movimento vai afrouxando naturalmente. Ah, verdade. Às vezes, durante o rali eu tenho que dar uma apertada de novo. Então, assim, por quê? Para não ter justamente esse impacto da sua coluna. Entendi. Rodrigão, que nem agora, esse próximo rali que você vai participar, quantos carros da sua categoria vão ter competido? Eu fiz em 2019, foram 60 já. Essa categoria, ela cresceu muito, porque o carro é um pouco mais barato do que as caminhonetes, né? Agora já está começando a ficar o mesmo preço, mas no começo... Quanto que é o carro? De 150 mil, 200 mil? 30 na fábrica, mais uns 80, 90 de preparação. 210. É, por aí. Tem carros até mais caros. Ah, é? O carro influencia, Rodrigo. Totalmente. É o UTV? Fala, o UTV? UTV. UTV, né? É. É. As gaiolinhas, né? Essas gaiolinhas, elas foram criadas nos Estados Unidos para substituir o gado, para substituir a mão de obra, a mão de obra, né? A pata de obra dos animais. Sério, cara? Porque daí eles colocavam essas caminhonetes para subir lugares que só o animal conseguia arrastar lá, para fazer o plantio de mudas e tudo mais. Então eles desenvolveram esse carrinho. É um carrinho que está muito sendo usado também em filmes de ficção, que vai para a Lua, o cara que é de outro planeta, o cara chega lá e tem esses carrinhos desenhados. E aí algum louco no mundo falou, cara, isso aí dá para correr com isso aí. Aí colocou um motor mais potente, aí colocou uma suspensão já de competição, os pneuzão bolacha e aí virou um carro de competição, né? Hoje eu corro de Canaã, que é a marca que está ganhando os últimos ralis aí no Brasil, mas tem a Polaris, que é a concorrente direta desses carros. E esse ano eu acho que vai passar dos 80 a 90 carros. Olha, bastante, hein? Em 2019 nós ganhamos a primeira etapa. Olha, de 60 carros? De 60 carros. E foi uma história bacana. Parabéns, hein? Ah, bastante, hein? É, foi uma história legal porque a gente, quando a gente foi fazer, existe a tomada de tempo no rali também, assim como tem na Fórmula 1, né? Que são o treino classificatório. Para a gente, a gente chama de prólogo. E você sai sozinho ou em dupla quando tem pista que pode cruzar. Tem uma pontezinha, o cara cruza e tal, e não sei o quê. E aí a gente foi confiante também, tinha um equipamento bom, o piloto, o meu piloto, ele vem da pista, né? Que é o Pedro Queirolo, ele é um cara super competente na pista, ele corria de Porsche, corre de Endurance ainda. E aí a gente foi para ir bem, né? Vamos tentar largar lá na frente. E como ele não tinha experiência no rali, a gente começou na fila lá para trás, porque os principais começavam primeiro a fazer, né? Só que eles molham o trajeto. Por causa da poeira, é com público, é um ambiente fechado, foi em Campo Grande. Então tinha público, tinha plateia, tinha narrador, TV e tal, e é fechado. E aí o que acontece, a gente começou a pegar o piso já mais seco. Então todos os amadores lá, os iniciantes, começaram a ter um tempo melhor do que os caras de ponta. E a gente estava lá para os últimos, porque ele não tinha arranqueamento no rali, e eu comecei agora no cronômetro a bater com o cara que estava fazendo a pole no dia. E quando a gente virou a última curva para fazer a pole, eu bati o cronômetro e a gente estava 5 segundos mais rápido que o cara que tinha feito a pole. Então, cara, na minha mente veio assim, Will, vamos ser pole. Vamos ser pole. Cara, eu pensei nisso, né? Falei, pensei nisso. Quebrou a correia. Nossa! Aí a gente foi os dois balançando, porque no final era uma rampinha para subir assim. Chegaram! Eu tenho, acho que, esse vídeo gravado, cara, na GoPro. Nossa, que bacana! E aí a gente chegou, mas lá, 28º. Mesmo assim, ainda foi no meio do grid lá. É, é verdade. Daí, pô, ficamos broxados e tal. Nesse rali, cara, o Caio Castro, ator, seu companheiro de profissão, ele correu também na nossa equipe e ele acabou batendo nesse prólogo, ele fez a inscrição e tal, correu 800 metros e voltou para casa. 800 metros? Ele capotou na rampa de chegada ali. Ele corre de Porsche também. Corre de Porsche também. Ele capotou na chegada do rali lá e quebrou o carro, mas anda muito bem. Eu acompanho ele na Porsche lá, eu trabalho na Porsche também. Mas ele não tem medo não, ele não tem medo não. É, ele é muito bom, ele é um baita piloto. Não tem medo não, ele é um baita piloto. Não tem medo não, ele é um baita piloto. Não tem medo não. O baita piloto. Não tem medo.